Pro-ONU em 2019, nota de corte do município de Natal, Rio Grande do Norte, tem oferta de 69 cursos de administração de nota de corte de administração, 582,6, design gráfico, nota de corte 635 e direito, nota de corte 609. Vamos ver outras, educação física na cidade de Natal, 564, uma vaga integral, gestão privada, uma vaga ampla concorrência, 553, está ótimo. Para onde eu irei, maior do que amor de mãe, maior do que amor do homem, foi o teu amor, para onde eu irei? Eita, peróia, marketing, pajura, pajussara, pajussara, nota de corte, para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, palavras de vida eterna, para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Faculdade Natal, vai ser de ensinatura FANEC. FANEC. Hummm. FANEC. FANEC. FANEC.